Beleza, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Ni no Kuni 2! Lembra que essa versão é de Playstation 4, mas também tem para PC! Ok, pessoal! No último vídeo ficamos... Nos infiltramos aqui, né? No reino de Jing Dong Dell E descobrimos aí que, depois que o rato tomou o poder aqui, né? Que era a princípio do Ivan, que é o protagonista aqui do jogo Ele fez o contrário! Os ratos que viviam no submundo fez virar a elite, né? A burguesia, que eu chamo! E quem que era do tipo do rato lá, né? Que é do Ivan, né? Que era gato, virou a ralé aqui, né? Mora no submundo! Conversamos com o povo lá, rato lá, a burguesia lá em cima E agora vamos conversar com o povo aqui, que é o povo de gato, né? Que ele chama aqui de Grimauk, que é a espécie de gato Pra ver como que eles estão vivendo aqui, né? Depois que o rato traidor tomou o poder, né? Como você gosta disso? Os bichos ainda estão parecendo... Laranjados pra mim, então... Tem que tomar o certo... Ah, filho da mãe! Ainda falei, tem que tomar o certo poder O outro já veio com a espada aqui, já Tentar bater nesse aqui, enquanto isso Já pede ajuda aqui Mandando aqui meio pros lados Caramba! Fui ajudar aqui a... A Breaking Me ferrei Deixa eu pedir ajuda aqui que eu ganho mais Esse esqueletinho aqui, ó Ele começa a bater, não para mais Ok Ué, tem que fazer alguma coisa aqui? Ah, tem que acender essa pira, ó Beleza! Vamos continuar Aqui não passa? Passa Tô tentando entender ali no minimapa O que eu tenho que fazer Opa Mais um baúzinho Deve ser item de cura Alguma coisa assim Nessa plantinha Pegar o brilhinho aqui Ah, tem que acender essa pira aqui também Deixa eu ver como que tá aqui o mapa Ah, tem que acender a que tá reta aqui E depois voltar Mas eu já acendi aquela ali Ou não? Ou será que eu tenho que acender na sequência? Não sei Tá, acendi as três Você pode Ah, tempo remanescente Hum, tem que sair correndo Calma Acenda aqui 25 segundos E tem que sair correndo lá Vai, 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 vai 15 segundos eu tenho Vai, vai Vai, me coloca lá pra cima 8 segundos Vai, 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 vai 5 segundos Acende, acende, acende Um segundo Foi E aí Não deu? Ixi, guys Ah, então aqueles números lá Provavelmente falava da sequência Que eu tinha que Que acender Ixi, agora Eu não sei a sequência 25 que tá gravado Sim Eu não sei a sequência não E agora? Eu não gravei a sequência Vou ter que olhar no Vou ter que olhar na internet O meu medo é que Será que cada jogo Tem uma sequência? Não sei 25 Esse aqui já apagou, né? Já apagou E agora? Vai, vai, vai Não, meu Deus O cara se enrosca Não deu Tá, eu vou ver a sequência Aqui na internet, guys Que não tem tempo Pra ficar procurando aqui E testando o certo, não Ok, pessoal Eu vi o cara Abrindo aqui É Abrindo, acendendo aqui Ele começou pelo Pelo Pela pira lá da Saco Pela pira lá da Da estátua E depois ele fez as outras A de fora ali E depois a outra ali Vamos ver se Se dá certo Caramba Vamos ver se é assim Ó, ele acendeu essa aqui Primeiro Já sai correndo Já sai correndo aqui Sai correndo Pior que o tempo É bem no limite Ó, aí você enrosca Aqui nos negócios Aí tem a animaçãozinha Vai, meu filho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aí, ó Ele tem a animação Pra Deu Ah Era a sequência Que tinha que fazer certo O problema é que ele tem a animação Pra cair A animação pra 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 fazer tudo E isso aí Fica rolando, né Mas deu certo agora Mais inimigos aqui Pegar um brilhinho aqui E eu acesse Esses Esqueletinhos Que são os mais chatos Usei o poderzinho aqui Ó Todos Vem pro lado do Não teve um Os quatro Vem pro lado do Rolante Você viu que Quando Ó Ó Ó Isso E que Você começa a apanhar E não Esquece Ele se esquece De parar de bater Ó Não tem como Ó Ele dá essa sequência aí Tem um inimigo Do Dark Souls Que é assim também Esse jogo tem muito Os movimentos Os inimigos É bem parecido Com os jogos Do Dark Souls É um Dark Souls Mais fofinho Aqui tem um inimigo Deixa eu ver aqui Qual que é o caminho Certo pra ir É só tem esse caminho Mesmo Tô louco Aqui tem Ah Tem um baú Ali Tô vendo Então Inimigo vermelho Aparecendo pra mim Ai 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 Ó Ó Ó Ó Pra que lado Que eles vão Deixa eu curar aqui O Roland Caramba Todo mundo quer o corpo Do Roland Pode Vai ajuda aí Ó Esqueletinho já vem Já vem como Já vem louco Ah Deixa eu pegar Esse aqui ó Esse Hagrid Aqui Ele ajuda bastante Boa Deixa eu ver os Os Hagrid Oferecendo ajuda Nossa Olha ali Do meu grupo Caramba Eu nem vi Ah Um polvo gigante Ali aqui Nossa Ele quer O corpo Do 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 Roland De qualquer maneira Ah Tem um negócio Aqui de Hagrid Depois eu vou Dar uma olhada Vamos ver se eu Espera Espera Que a Tanya Aqui tá Ah Esse aqui cura Bastante né Beleza Deixa eu dar O azar aqui Dar uma olhada Cadê Não tem nenhum Hagrid Que vai Oferecer ajuda Acresceu ajuda Caramba Fui ajudar Só que minhas curas Aqui tão acabando É isso que eu Tô com medo Cadê os Hagrid Calma que ela vai Pular Aí A outra tá Envenenada Tá tudo Deixa eu tirar O veneno aqui dela Eu nem uso esse negócio Aqui Já não fosse O suficiente Difícil Ah É claro Que ia vir pra Me chamar Que ajuda Nossa A Tanya ali tá O bico do corvo Esse bicho é difícil De cair Tá Nossa Tô com medo Tô com medo Do chefe Dessa área Já tô com medo Do chefe Dessa área Os inimigos Comum Já gastei Isso tanto De Deixa eu ver O que ele Pede Aqui Ó Ele pede Pedaço Osso Eu vou Eu vou na sequência Aqui Vamos dar Esse aqui Basebone Vamos ver qual Que ele vai aceitar Ofereceu Não respondeu Vamos tentar O segundo aqui Poderia ver na internet Flatbone Mas Bom Vamos no Vamos no Cru Ofereceu Não respondeu Vamos lá É Sturgebone Vamos ver Tomara que Pelo menos um Ele Ele goste Não respondeu Vamos lá É Spikebone Só tô com medo Do chefe Dessa área Tô sentindo Que eu vou Sofrer E não é pouco Não É muito Twistbone Vamos ver Aqui Vai Aceita aí Hagnet Aceita Por favor Não É Giant Ribcage 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 Eu acho que é que fala Vamos ver Não respondeu Um Só sobrou um Só sobrou um Delicate Wingbone É esse aqui Ou ele aceita Ou já era Vamos ver Não respondeu Infelizmente Infelizmente Não teve como Agradar Tem um Baú aqui Aqui Não tem nada Opa Nossa Olha isso Guys Deixa eu jogar aqui com a menina Opa, aqui, aqui, aqui Eu, eu, eu quis jogar com a menina Porque aí ele usa o, a, o, a MP, né? Se bem que ela é cheio de MP agora Deixa eu ver aqui É, quem tá sem MP é a Tani Então eu vou ficar com ela Ela usa uma lança, né? Tá ok Tá, peguei o baú ali É pra cá que eu tenho que ir? Pra cá o que, então? Onde que leva isso aqui? Não entendo Será que eu tinha que Eu tenho que ativar alguma coisa ali atrás? Acho que eu tenho que ativar alguma coisa ali atrás Aparentemente é esse caminho Mas tá apontando ali no minimapa Pra eu voltar Vamos voltar Não Ué E agora? Peraí, eu não tô entendendo nada Tá fechado aqui Ah, eu tenho que dar a volta Provavelmente É, eu vou ter que dar a volta É, eu vou ter que dar a volta É isso mesmo É naquele caminho mesmo Bora Sem enrolação Ai, ai Precisaria de um nível Um nível não, né? Uns três níveis eu precisaria Não sei não se vai dar tempo Olha aí, tá vermelho Aparecendo vermelho Vamos trabalhar A menina até que é rápida Não é lenta não Sai pra lá, jacaré Vou pegar a ajuda aqui Não, não Sai, sai, sai Vamos ver Olha o Roland O Roland já tá abrindo o bico ali Vou aproveitar e curar um pouco A Tani também Eu pensei que ele tinha Parado de bater Caramba Ele tinha parado de bater Mas eu não sabia que ele dava o último O último ataque Ele dá aquela sequência Filho do tamanho Ele vem atrás Deixa eu ver Tem um bicho ali Ele tá Tá estranho Eu não sei o que ele Vou ver se alguém Tá oferecendo ajuda Ó Ele bate, bate, bate Aí depois dá o último Meu Deus do céu Tá fazendo cósica Nesses bichos Meu nível tá muito baixo Muito, muito baixo Mas é bom É com emoção Negócio aqui Pra quem já tá acostumado Já a ver outras séries Sabe que o meu negócio aqui É com emoção Sem emoção pra mim Não tem graça Ah, peraí Deixa eu dar uma analisada Nesse mapa Tá, tem ali em cima Tem um save Ok Deixa eu salvar aqui Recupero o MP Também se der ruim Eu volto daqui É, mas Não sei não se eu vou precisar Fazer um mini Grind aqui No off Porque meu nível Tá muito, muito, muito Abaixo Deixa eu pegar o Holland Novamente Ali em cima Tem que fazer alguma coisa Ali em cima Tá pedindo pra eu ir aqui em cima Se eu conseguir subir aqui Não Não, não é pra subir aqui Tá, eu tenho que fazer o que então? Não entendi O que eu tenho que fazer Esses japoneses Se eu for ali pra trás Ah, tá fechado o portão aqui Deixa eu ver É, tá fechado Então tem que ir nesses três objetivos Pra abrir aquele portãozinho ali Só que nesse primeiro objetivo aqui Eu já não consigo ir Ó, não consigo Ah, planta Nossa Nem tinha percebido Essa planta aqui Planta na minha cara Ih, é que negócio de Tem que sair correndo? Ah, meu Deus 45 segundos Ai, ai, ai Negócio de acender de novo Ah, deixa eu Já, os 45 segundos já foi, né? Outra fica pra cá Eu vou ter que enfrentar esses inimigos aqui Calma Nossa senhora Todo mundo atrás do Roland Sai pra lá já, galera Esperar aqui O pau comeu um pouco Dá uma olhada aqui na batalha Opa, pede ajuda Já sai correndo Ó Ótimo Vagrid é o que salva Os Vagrid é o que salva, tá? Agora tem esse bicho aqui Que eu não Ó, ele explode, ó Igual era o outro lá Que aparecia amarelinho Ele fica ali Enche o saco um pouco E depois explode Tá, tem esse aqui pra acender Eu acho que eu tenho que acender O da estátua primeiro Igual eu fiz lá com o outro Tem que acender o da estátua E depois ir voltando E acendendo os outros Cadê o da estátua? Tem mais inimigos aqui, né? Não, não tem o da estátua Dessa vez Aí tem inimigo Filho da mãe Pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda Ahn Não deixa eu pedir ajuda Não deu tempo Pedir ajuda aqui dos pretinhos aqui Calma, calma Calma, calma O outro está batendo nele, ó Mas ele vai atrás do Roland Pede ajuda Opa, subi de nível Tá Então eu tenho 45 segundos Para ativar Os três aqui Vamos lá Vou voltando Vamos ver se vai dar certo É 45 Quer dizer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus Esse negócio de tempo Não dá certo comigo Já fica agoniado Acende Vai, 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 vai Sai, 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 sai Ah, meu Deus Cadê o negócio? Faça algo Tô fazendo Correndo igual um louco Para ver se eu Ai, tem a plantinha Eu tenho que pegar Carona com a plantinha A plantinha Ai, merda Tem que dar essa volta toda Já era Como que é que eu faço Para chegar aqui O negócio Nossa Como que eu faço Para Para chegar lá Ah, era aqui, ó Peraí Eu vou vindo aqui, né Vou vindo aqui Ah, eu subo ali, ó Tá, vamos lá De novo Pessoal, eu vou poupar vocês Desses caminhos Todos E aí eu vou Só mostrar Que deu certo, tá Não tem condições, não Não tem condições Eu vou lá E daí eu vou Começar a acender A Da última Até a Para a primeira E eu só vou mostrar Que deu certo Mas se preocupa não Que eu falo Há quantas vezes eu tentei Não escondo, não Tá ok Então volto Quando der certo Deu? Não acredito Ai, de primeira De primeira sim De segunda, né Eu falei que ia voltar Quando der certo Mas É Deu tempo Também Se eu paro Se eu fico comentando Eu tenho que ficar prestando atenção No que eu tô comentando E no jogo, entendeu Aí quando eu fico quieto Eu só presto atenção Só no jogo, né Aí eu consigo Guys, eu tô desconfiado Que aqui pra frente Vai ter um boss Depois desse portão Tô muito desconfiado disso Então eu vou salvar aqui O jogo Vou dar uma olhada aqui Na Nos meus equipamentos E daí eu vou Voltar no próximo vídeo Pra ver o que que tem ali Depois desse portãozinho Se vai ter algum boss Se vai ter alguma coisa ali Se vai ter alguma pegadinha Beleza, pessoal Então vejo vocês No próximo vídeo Falou Fui